Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de cumprimentar o senhor coronel Jarvis de Souza Silva, em nome de quem cumprimento todas as autoridades militares presentes. E cumprimentar a senhora Glísia Pinto, em nome de quem também cumprimento todas as autoridades civis. E eu peço vênia, que já foi citado em nome de todas as autoridades aqui, e por pecar em esquecer de alguma. Então se sintam cumprimentados em nome dessas duas pessoas. Caros amigos, bombeiros militares da Ativa e da Reserva Altiva do Corpo de Bombeiros, nesse dia 2 de julho, que é comemorado o Dia Nacional dos Bombeiros, A nossa corporação exalta, nesta sexta-feira e sábado, com essa data tão importante, e o comandante-geral, com quem estivemos presentes na terça e quarta-feira, pediu unicamente para retransmitir aos senhores um recado. Mais um ano, onde nós comemoramos, junto com os nossos amigos e parceiros, a atividade bombeiro militar, a atividade preventiva, e nós da corporação nos sentimos honrados por essa necessidade de estar precisando de todos para a execução de nosso trabalho. Eu quero agradecer, primeiramente, ao pessoal da Reserva Altiva, sem a presença dos quais aqui, sem aquilo que hoje nós estamos numa sede, é devido ao trabalho que foi feito por vocês. Agradecer aos meus companheiros da Ativa, porque eu não consigo comandar sozinho, então vocês também comandam comigo. Agradecer aos parceiros, porque sem a ajuda de vocês, não existiria corpo de bombeiros. Eu falo, não existiria, porque o corpo de bombeiros, ele não anda só, ele precisa de um chão para caminhar, um chão para correr. Eu me lembro, quando prestei um dos primeiros concursos na vida, e o título da redação era Nenhum homem é uma ilha. E todo ano, rememoro esse título para a nossa atividade. A nossa corporação nunca andará sozinha. Não é porque precise, é porque ela necessita de parceiros, e parceiros são bem-vindos.